Olá pessoal, aqui é o professor Lucas do Instituto Federal Catarinense Campos Avançados Sombrio e hoje, a pedido do nosso amigo Eduardo de Brasília, a gente vai corrigir as questões que caíram no vestibular da Fulvestre 2015. Ok? Então vamos lá? Mão na caneta, pegue o papel aí para acompanhar a resolução. Olá pessoal, questão 51, Fulvestre 2015, diz o seguinte Sabe-se que existem números reais A e X0, sendo A maior que 0 tais que seno de X mais 2% de X é igual a A vezes cosseno de X menos X0 Ok? Para todo X real. O valor de A é igual a... Bom, nesse tipo de coisa, gente, como ele está dizendo que vale para todo X real você pode fazer escolhas espertas do X aqui. Ok? E sempre quando diz que alguma afirmação vale para todo mundo na sua cabeça vem o seguinte Quem é o cara que pode simplificar as coisas para mim? E nesse caso, temos dois sujeitos O primeiro é o 0 radianos Por quê? Seno de 0 é 0 Isso é coisa só E o segundo é 90 Que é pi sobre 2 radianos Porque cosseno de pi sobre 2 é 0 Bom, mas primeiro, antes de utilizar esses dois valores Vamos dar uma melhorada nesse cara aqui Vamos separar e deixar tudo em função de senos e cossenos para a coisa ficar mais fácil para a gente trabalhar depois Ok? Então o que a gente tem aqui é que seno de X mais 2 cosseno de X é igual a A vezes O que é o cosseno da diferença? Então vamos lá Cosseno A Cosseno B Mais, nota que troca o sinal, né? Opa, perfeito Desculpa Mais Seno A Seno B Bom, agora eu vou aplicar, né? Primeiro caso Para X igual a 0 Posso? Pode, diz que vale para tudo X real Portanto, você vai ter seno de 0 que é 0 Aqui vai sobrar 2 cosseno de 0 Aqui vai ficar A vezes cosseno de 0 Vezes cosseno de X0 E aqui vai dar 0 vezes seno de X0 Ou seja, isso aqui tudo vai sumir, né? Bom, o cosseno de 0 é 1 Então isso aqui eu fico com 2 É igual a A vezes Aqui vai dar 1 também Então posso tirar esse parênteses aqui Vezes cosseno de X0 Perfeito? Bom, essa era a primeira substituição que eu poderia fazer Vamos lá para a segunda agora A segunda passa a tomar, da mesma forma X igual a π sobre 2 Ou 90 graus, como você preferir O que acontece aqui? Então, seno de π sobre 2 é 1 2 vezes cosseno de 90 Cosseno de 90 é 0, né? Portanto, esse cara aqui some A vezes Isso aqui vai dar 0 Cosseno de 90 novamente Isso aqui vai dar 1 vezes seno de X Ou seja, seno de X0 Perdão 1 vezes seno de X0 Seno de X0 Bom, o que a gente tem aqui? Agora a gente tem A vezes cosseno de X0 é igual a 2 A vezes seno de X0 é igual a 1 Então, gente, o que eu vou fazer agora? Então, notem só Quando eu tenho coisas envolvendo seno de X0 Seno de X0 Eu sempre lembro da relação fundamental Eu vou utilizar aqui a relação fundamental Você pode resolver isso aqui de outras formas Só que não precisa me seguir aqui Mas eu vou dar uma ideia O que eu vou fazer? Eu vou levar esse cara ao quadrado E esse cara ao quadrado Portanto, vai ficar A ao quadrado Cosseno ao quadrado de X0 Mais A ao quadrado Seno ao quadrado de X0 Como eu levei esse cara ao quadrado Então, ali o 2 vai ficar elevado ao quadrado Vai ficar 4 E isso aqui ao quadrado Vai ficar 1 Bom, portanto Agora eu coloco a ao quadrado em evidência Eu vou ter cosseno ao quadrado de X0 Mais seno ao quadrado de X0 E isso vai dar 5 E isso aqui, meus amigos A gente sabe que a relação fundamental vale 1 Portanto, aqui eu tenho a ao quadrado igual a 5 De onde A vai ser mais ou menos a raiz de 5 Bom, e aí o que você pode fazer para descobrir a verdadeira solução? Na verdade, ali só tem raiz de 5, né? Então você já pode deduzir Mas caso contrário, como eu levei ao quadrado Eu posso incluir algumas raízes, né? Na minha solução Portanto, eu teria que voltar aqui e verificar as igualdades Perfeito? Bom, o exercício facilitou a minha vida Não colocou menos raiz de 5 Portanto, a resposta correta vai ser A letra C de carro E isso finaliza o exercício 51 da FUVERSE 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 O exercício 51 da FUVERSE